Olá, meu nome é Guilherme, estou aqui no Campus Party, Brasil. Pela primeira vez fora da Espanha, primeiro país aqui no Brasil. Isso mostra o potencial que o nosso país tem em termos de conectividade, interatividade, inteligência em computação. E isso daí é uma... Portas abertas para um futuro de bastante conteúdo, bastante informação via web. Isso para mim é essencial para um país em desenvolvimento como o Brasil. Parabéns aí aos nossos governantes, software livre, e toda a galera aí que está sempre conectando as pessoas para que a gente cresça junto. É isso aí.